Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma questão bem interessante e que eu admito é muito confusa, principalmente para quem está começando. A questão é, o coletor ser mais rígido, abrir mais fácil e pegar mais vácuo são três coisas diferentes. Eu admito que mesmo para mim foi muito difícil de conseguir compreender esse conceito e por isso só agora eu estou trazendo ele aqui para o canal. Mas realmente isso é uma coisa que eu venho observando há bastante tempo e eu vou mostrar aqui para vocês a conclusão que eu cheguei. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem sempre o coletor que é mais rígido vai pegar mais vácuo ou vai ser o mais fácil de abrir em determinada pessoa. E para ilustrar bem essa questão, eu vou mostrar para vocês três listas. A primeira lista são dos quatro coletores mais rígidos que estão sendo vendidos aqui no Brasil atualmente. Então a gente vai excluir coletores que foram vendidos no passado, mas que agora a gente não encontra mais aqui, como por exemplo o Flair Cup e o Yuki Cup. A segunda lista é dos quatro coletores que abrem mais fácil no meu corpo. E a terceira lista vai ser dos quatro coletores que pegam mais vácuo no meu corpo. E a gente vai ver que essas listas diferem um pouquinho umas das outras. Então a gente vai começar com os quatro coletores que atualmente estão sendo vendidos aqui no Brasil e são os mais rígidos. Vamos lá? O primeiro deles é o nosso querido Meluna Sport. O Meluna Sport é o coletor atualmente mais rígido aqui no Brasil e se eu não me engano, um dos mais rígidos no mundo. O segundo é o Yuper. O terceiro é o Luma Easy Cup. Deixa eu botar aqui pra frente. E o quarto é o Violeta Cup. Tanto a versão Sport quanto a versão original. Pra quem teve a versão Sport, que foi uma edição limitada, se eu não me engano. Acho que agora, nesse momento, não tá vendendo. E é muito importante, gente, vocês olharem a data desse vídeo porque esse tipo de coisa muda muito ao longo do tempo. Então, esses são os quatro coletores atualmente aqui no Brasil mais rígidos. Meluna Sport, Yuper, Luma Easy Cup e Violeta Cup. Agora, a segunda lista vai ser os coletores que abrem mais fácil no meu corpo. Considerando que eu tenho colo baixo, fluxo intenso, não tenho filhos. Então, vamos lá. Atualmente, o coletor que abre mais fácil no meu corpo é o Yuper M. O segundo coletor que abre mais fácil no meu corpo é o Corui Normal. Como a gente pode ver, já apareceu aqui um coletor que não é dos mais rígidos. Muito pelo contrário, maleabilidade média. O terceiro coletor que abre mais fácil no meu corpo, eu vou colocar dois aqui, são os Melunas. Tanto o Sport quanto o Classic. Esse aqui é um Sport e esse é um Classic. Curiosamente, no meu corpo, eles não têm tanta diferença assim na facilidade de abrir. O Sport é um pouquinho mais fácil, mas vocês sabem que eu uso mais o Classic porque eu acho ele mais prático de manusear no meu dia a dia. Então, eu vou colocar eles dois aqui na mesma categoria, mais ou menos. Sendo que eu uso dobras diferentes para eles dois. Eu uso a meio diamante para esse e a Punch Down e, às vezes, a meio diamante para o Sport. E o quarto é o Violeta Cup, que é, pela rigidez, ele entrou na lista dos que são mais fáceis de abrir no meu corpo. Então, agora, a gente vai para a terceira e última lista. Quais os coletores que pegam mais vácuo no meu corpo? E o primeiro deles, vocês já sabem, é o Merula. O Merula One Size, esse menorzinho, é o que eu uso. Vocês sabem que o meu colo é baixo. Mas o Merula XL, que é a versão maior, para quem tem colo mais alto, pega a mesma quantidade de vácuo, mais ou menos, no meu corpo. Eu já usei esse aqui. Normalmente, eu não uso ele porque ele é muito comprido para mim. Mas, se você tem colo alto, você vai ver que esses coletores, eles pegam realmente muito vácuo. Então, esse é o coletor que pega muito vácuo no meu corpo. E eles não são nem de longe os mais fáceis de abrir. Na verdade, o Merula One Size é um dos mais difíceis de abrir no meu corpo. Ele não é fácil de abrir para mim, mas eu amo ele porque ele pega muito vácuo e ele aguenta muito peso. O segundo coletor que pega mais vácuo no meu corpo é o Meluna Sport. O Meluna Sport, com certeza muita gente aqui não lembra. Eu comecei a usá-lo, se eu não me engano, em 2015. E a primeira vez que eu usei ele, eu contei a história aqui no canal, naquela época. Eu não consegui tirá-lo por causa do vácuo que ele tinha pegado. Eu não tinha experiência suficiente naquele momento para lidar com esse tipo de vácuo. Eu nunca tinha usado esses coletores. Esse foi o primeiro coletor de vácuo forte que eu usei na minha vida. E eu não estava preparada. Eu tive muita dificuldade de tirar ele. Primeira vez eu não consegui, foi bem tenso. Mas hoje em dia eu tiro ele com super facilidade. Tudo uma questão de prática. Então, o Meluna Sport é o segundo coletor que pega mais vácuo no meu corpo. O terceiro coletor que pega mais vácuo no meu corpo é o Corui Normal. O coletor super mole comparado com todos esses outros que eu estou falando aqui. Exceto o Meluna Classic, que é mais ou menos a maleabilidade parecida, média. Mas, pelo formato dele, pelo tamanho dos furos, pela posição dos furos, ele realmente pega um vácuo bem bom no meu corpo. E, como vocês sabem, atualmente o Corui Normal é o coletor que melhor funciona no meu corpo no geral. Considerando todos os aspectos. Então, ele é um coletor que, apesar de ser molinho, pega bastante vácuo no meu corpo. E o quarto coletor que pega um vácuo bem legal no meu corpo é uma incógnita. Porque eu teria várias opções para falar para vocês de coletores que pegam vácuo legal. Tem o Meluna Classic, que pega um vácuo muito bom também. Menor do que o Meluna Sport. Mas, ele também segura bem. Porque ele tem furos muito pequenos e ele tem a borda grossa. Então, para essa maleabilidade, ele acaba me dando uma segurança muito grande. E a gente tem o Yuper. O Yuper também é outro que pega um vácuo bem legal. Eu diria que, de repente, o Yuper, por ser um pouco mais rígido, ele pega um pouquinho mais de vácuo que o Meluna Classic. Mas, a gente pode ver que ele tem furos maiores. Então, esses dois aqui seriam mais ou menos esse quarto lugar para mim. A gente pode ver que a diferença de maleabilidade do Meluna Classic para o Yuper é enorme. Enorme. Mas, a gente vê que o Meluna tem furos menores. Ele tem dois furos só, enquanto o Yuper tem três. E a borda do Meluna é mais grossa. O que acaba fazendo com que eles peguem vácuo similar. É um dos vácuos que eu mais gosto. O vácuo do Meluna e do Yuper. Mas, eu não sei dizer exatamente qual dos dois pega mais vácuo no meu corpo. Porque o Meluna também tem o formato mais arredondado, que costuma segurar melhor no meu corpo, do que esse formato do Yuper. O Yuper é um coletor que me surpreendeu muito. Porque, quando eu vi o formato dele, eu não esperava que ele tivesse uma performance tão boa no meu corpo. Já que vocês podem ver que, geralmente, no meu corpo, por causa da minha altura de colo, da minha anatomia, os coletores mais arredondados e curtinhos se adaptam melhor. E o Yuper é um coletor mais afunilado. Mesmo assim, por conta da maleabilidade e do vácuo que ele pega, ele é um dos coletores atualmente que me dá mais segurança. É o que abre mais fácil no meu corpo. Então, eu achei por bem incluí-lo também aqui nessa lista. Então, como vocês podem ver, as três listas foram parecidas, mas diferentes. Então, não é exatamente a mesma coisa o coletor mais rígido. Nem sempre vai pegar mais vácuo. E nem sempre ele vai ser o coletor mais prático. O mais confortável para você. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente está escolhendo o coletor. É isso, gente. Espero que tenha esclarecido um pouco. Eu sei que é confusa essa questão. Eu mesma demorei para entender e não compreendo completamente. Mas é só para mostrar para vocês como o coletor é uma coisa um pouco complexa. O nosso corpo também é uma coisa muito complexa. E quando casam um com o outro, a gente tem aí essas pequenas variações. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.